Sonic & All-Stars Racing Transformed Vamos dar um Start aqui então, dar um OK, no modo Career e no modo World Tour. Estamos nos aproximando do final do game, tá? Eu sei que tem muita estrela ainda pra desbloquear, mas isso talvez eu faça em alguns vídeos bônus na série principal, a gente só vai explorar os principais cenários, tá? E vamos então pro Moonlight Park, e aqui a gente já pode abrir a parte de baixo, vamos lá então. E já vamos para o primeiro evento desse vídeo, um Drift Challenge, o Kurian Curves, no estágio Kurian Mansion. Vamos deixar no Merion. E agora vamos jogar com a Amy, com o meu Fusca Turbinado, Herbie, meu Fusca Turbinado, é da hora, só que não. Temos que passar por oito zonas médias, temos que dar o Drift dentro das zonas e passar por todos os checkpoints para não perder tempo e conseguir finalizar o desafio. Kurian Mansion. 3, 2, 1, GO! Vai Sabrina! Dá pra perder tempo nessa bagaça aqui. Vai começar o Drift ali. Nossa, mano, já fiz caca. Não sei se vai dar pra recuperar, fiz muita caca. Ah, meu Deus, isso aqui é difícil. Tem que fazer Drift reto, mano. O que é isso? Charlisson, eu vou dar um restart aqui e eu vou tentar de novo. Oh, essa vai ser o osso de passar de moral, mano. Essas curvas estão no inferno. 3, 2, 1, vai Sabrina! Ai, sábio. Faz um pouquinho mais devagar, mas vai. Lá, que eu tô passando. Vai, lá, tipo chocolate. Checkpoint. Ai, fiz a curva pro lado errado. Sem checkpoints. Cara, mas tu já passou por um monte, como não tem? Fica na tua. Que eu fico na minha. Nossa, mano, não vai rolar. Pra gente ficar, será, será. Ai, aranhas. Ai, adoro aranha. Primeira vez, failed. Time over. Vamos mais uma vez. Essa aqui é ultra osso, velho. Nossa, mano, que nojo. Retro. Median. Kirin Mansion. Vou começar. 3, 2, 1. Go. Vamos tentar não usar o boostzão no começo, então. Pra não dar caca. E já vamos entrar direitinho aqui na curva. Pegar todo o tempo possível. Uhul. Agora sim. Agora fiquei doce como o caramelo. Estou tirando onda de fusca amarelo. Ai, droga. Se fosse realista com o Brasil, seria fusca, né? Fica na tua. Olha, cara, goi cocher, mano. Se livre das aranhinhas. Coitadas das aranhinhas, velho. Que maldade. Orohinha. Me bebi. Faltam quantos? Faltam dois. Meu Deus. Checkpoint. Checkpoint. Não vai dar. É muito longe. Preciso de mais perfeição ainda. Ah, eu vou dar uma tentada aqui e a gente já volta, pessoal. Não quero fazer as pessoas sofrerem comigo aqui, não. Rapidinho, já voltamos. Vamos conseguir, pessoal. Vamos conseguir. Consegui. Finished. Eu tentei umas três vezes pra conseguir, mas foi, velho. Saímos nesse esgoto nojento de Gotham City. Completo, mano. Muito bom, Amy. Nossa, que coisa de gay isso. Bicha. Sou mesmo. Bicho enrustida ainda. Ai, como eu tô bandida. Primeiro evento concluído. Muito bom. Vamos então para o próximo evento. Jet Set Jount. Um Boost Challenge de Jet Set Radio. Vamos deixar no médio. Temos que passar por cinco checkpoints. E para esse desafio, nós vamos com... Vamos ver com quem que eu não vou faz tempo. Vamos ir com o Vice mesmo. Standard. É difícil saber... Que Pokémon que é você? Será do tipo normal? Como o Jigglypuff. Fantasma agora ou como o Gengar talvez será? Faço o movimento errado e se dará mal. Calada. Boost Challenge. Três, dois, um. Go! Vamos então para o nosso desafio de boosts. Não podemos perder nenhum. Abancou. É nóis que tá. 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 Nossa, super boost. Yo, motherfucker, bro, Joe. Isso aqui parece mais fácil. Ai, bati. Ah, droga, morri. Parece mais fácil escambar, né? Porque se cabelo fosse importante, não crescia no Gui. Ah, não, velho. Para de mentir. Ai, que nervo. Só que dá ainda. Espero que sim. Não é que esse banheirão dele, velho, pra controlar nas curvas eu não pensei, né? Banheirão. O carro que é difícil de virar, que é grande. Será? Você tem certeza que... Não. Tenha paciência. É no final que rola violência. Uhul. Eu achei que a da stunt failed e eu ia ficar com uma cara de... Forever Alone, o pobre coitado. Mas era, bicho, congelo, no copo catarrado. Menor desse Brasil. O nível dessa festa é mais de 8 mil. Memes de todos os cantos vieram participar. Menos a Luisa, que tá no Canadá. Rola nos memes, que é festa todo dia. Todo dia. Todo dia. Rola nos memes, que estão depois as mirafiras. As mirafiras. Meme para a nossa alegria. As boas de robô, que estão depois as mirafiras. A festa tá maneira, galera reunida. Vamos já brindar, porque é da hora vida. Eu saí do boost, mas ganhei o checkpoint. Você é um veado e você tem muito... Não sei. Não vou conseguir. Não vai dar. Será? Uhul. Agora fiquei doce como o caramelo. Estou tirando onda de Yoshi amarelo. Falta só um checkpoint. Vai rolar sim. Força, Gui. Tá logo em frente, velho. Uhul. Nossa, velho. Ganhei em grande estilo essa, mano. Eu sou muito bom nesses boost. Very good, Vice. Uhul. Quase level 3, hein, Vice. Level 2, na verdade, né? Continue. Calada. Se não é isso, porcaria. Ai, tudo bem. Desculpa por falar. E nós não temos 105 estrelinhas para liberar o personagem. Então vamos agora para Ocean Outrun. Um Traffic Attack numa pista de Sonic the Red Hawk. Vamos no médio. Temos que passar por todos os checkpoints desviando dos carros. E para o Riso, eu vou usar o Tails. Faz um tempinho que eu não uso o Tails, né? Eu ia usar, eu ia falar a Danica Patrick, mas eu uso ela na próxima. Adoro a Danica Patrick. Até porque é a única... Abre aspas, bem grande. Humana, assim, de verdade, aqui no jogo. Ok, continue. Get ready. 3, 2, 1, go! Traffic Attack, então, mano. Ai, 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 ai. Já falhei miseravelmente no começo. A besta do checkpoint. É, tempo mais 11 segundos, acho que é. Arrapadura é doce, mas não é mole, não. Não creio que eu caí, velho. Porque aprendi inglês. É bem legal. Cala a boca. Lixo. Fica na tua. Panacão. Lord of Shecheia. Block, mano. Isso aqui acho que vai dar de boa, se bem que tem mais 9 ondas ainda, né? Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra, bota a mão na cabeça. Uou, 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 uou. Que cartel é esse aí? Tô mexendo o saco. Eu vou dar um tiro em todo mundo. Aí depois morre e reclama, né? Depois o Gui mata mil pessoas e ficam chorando ainda. Lixo. Iaxi, melhor. Tu não xinga, fofe. Ah, estamos no meio. Agora temos pó de diamante. Errei tudo. Jogo ruim. É jogo mentiroso. Aí, ainda tem esses bichos azuis irritantes. Agora faltam mais 5 ondas. Força, Gui. Você conseguirá. Confie no seu coração. Será? Isso é uma frase meio gay, né? Gay é você. Ah, eu sou mesmo. Faltam 4 ondas agora. Ainda bem que eu tô com a luva. A luva aqui vai absorver o próximo impacto. Lixo que eu tomar. Tipo agora. Beleza, faltam só mais 3 ondas. Vai dar tranquilo, cara. Olha a quantidade de tempo que eu tenho. Nossa, eu sou muito boss nesses daqui mesmo. O que me ferra é Drift Challenge. Principalmente daquele lá, né? Saia! Levante-se, Lâmina. Levante-se já. Falta só mais uma. É pra ganhar. É Penta. É Penta, que eu... Ace. É nóis. Finished. Nossa, eu humilhei aqui, velho. Eu ainda cheguei matando e explodiu os outros carros. Lol. Free Willy? É você? Vocês viram as Free Willys lá pulando? É, mano. Free Willy é muito bom, mano. Muito legal. É uma baleia muito legal. Mas sabe o que é melhor? Mas os meus pais são de mais velho que eles não têm. Nossa, eu devo ter furado os tímpanos de vocês com essa música. Meu Deus, Gui. Você cantar muito mal. Vamos ver. Liberamos dois eventos. Temos um Drift Challenge e um Bruce Challenge. Vamos nos dois. Vamos primeiro aqui. Billy Backslide. Um Drift Challenge. Na pista, Billy Hatcher and the Giant Egg. Vamos deixar no médium. Oito zonas, como sempre. E agora nós vamos usar o... Ai, ai. O cara da banana. Ana banana. E o Bob Tomato. Como é que era o mesmo, ué? And the Apple. É, isso aí eu tô falando de umas coisas que eu aprendi em inglês na segunda série, na terceira série, que tinha os personagens. É muito lixo, mano. Get ready. Três. Dois. Um. Vai, macaco. Calma, macaco nosso é o galho. Cuidado com o macaco do pimpolho. O macaco tem piolho. Cuidado com o macaco do pimpolho. Já falhei miseravelmente aqui, né? Calma, Gui. Dá pra recuperar. Se você fizer tudo perfeito. Ih, então ferrou. Vou, me ferrei. Eu estou fazendo o Drift pro lado errado. Não vai dar. Vamos dar um restart aqui. Eu tenho que meio que decorar as curvas, né? Pra saber pra onde eu vou, porque é muito rápido. E qualquer errinho do Drift, eu já me perco totalmente na pista. Mu. Vai. Vamos lá, então, Gui. Tente imaginar. Eu queria ser um boneco de neve. Mas eu não sou, portanto. Eu sou um boneco de neve frustrado. Cara. Silêncio. Deixe-me cantar minha cantaria, bestado. Já pegamos bastante tempo aqui, bestado. Mas que bonito esse menino. Ai, que droga. Olha dois meninos. Mas é bonito esse menino. Olha dois meninos. Já falhei. Vamos tentar de novo. Se não, eu dou o restart. Aí eu corto tudo até conseguir. Esses Drift Challenge são lixo. Três. Dois. Um. Vai, Sabrina. Ai, sábio. Fica na sua. Mulher. Deixe. Pois quero lhe usar. Silêncio. Para de bater nas paredes, seu macaco. Ah, ah, ih, ih. Do que, do que? Papagaiu, que graxa. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Então, você vai morrer. E eu vou te desculpar. Por sua tristeza. Parou de cara. Parou de cara. Eu nem acabou o tempo. E eu vou cortar aqui. Nós vamos conseguir. Eu já volto. Já voltamos. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Consegui. Até meu cachorro latiu de alegria pra eu ter que fechar minha porta, né? Não foi tão difícil, cara. Tive que tentar mais umas duas vezes, só. Continue. Vamos para mais um evento, então. Mas quanto corte nesse vídeo, tem mais corte do que criança brincando com tesoura com ponta. É, perigoso. Tem que ver isso aí. Cuidado aí, criança. Que você tá usando a tesoura aí de macho. Ok. Vamos, então, para Speeding Seasons. Um Boost Challenge na pista de Shinobi. Shinobi. Merion. B-Class, mano. E agora a gente vai com... Vamos ver. Alex Kitty. Eu quero o Jor novo com Alex Kitty porque ele é da hora. Que você não ia com a dele. Cala a boca. Eu não quero com a técnica, Patrick. Eu escolho o que eu quero. A vida é minha. O problema é meu. E você se foe de... Lixo. Isso mesmo. Fique caladinho aí. Shinobi. Get ready. 3, 2, 1. Go. É nóis que boosta. Boost Challenge. Vamos já dando driftzinho, né? Sempre ajuda. Nada, 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 nada. Não estou fazendo nada. Saia! Samurai lixo! Samurai shambiru. E que não é isso? Fique na sua. Eu vou conseguir de primeira. As compras eu vou na boutique de Yoho. As compras eu vou na boutique de Yoho. E agora a gente faz uma nabra mística magnética. A gente faz mais uma. Uh! Nossa, cara. Dambam um flip ali. Ai, caraca! Que que é isso? Nossa, mano. Retry. Não, não. Olha a produção. Que porcaria foi essa, produção? Isso não está certo, hein? Eu vou pegar você. Vou te pegar. Pois é, essa é a galera da avião. É, velho. O barato é louco. O barato é louco. Nossa, que coisa minhosa. Nossa, que ridículo. Meu Deus. Triple flip. Super chain. Ele é um fantasma. É Danny Phantom. Mas não funcionou e o fez desistir. E Danny resolveu prosseguir. Ele ligou e houve a explosão nas moléculas dele. Confusão. Phantom, Phantom. E ele te pegou e nem percebeu que o seu cabelo embranqueceu. Atravessava as paredes e podia voar. E ficou mais bonito que esse rapaz. Mas a sua missão é legal demais. É deter todo o fantasma aqui e aparecer. É jogar por mim, por mim, por você. Vai pegar a todos, todos, Danny Phantom. Vai pegar a todos, todos, Danny Phantom. Vai pegar a todos, todos, Danny Phantom. Eu nasci a 10 mil. Eu nasci a 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não Eu nasci a 10 mil anos atrás Eu nasci a 10 mil anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Faltam 3, faltam 2 checkpoints para mim Será que lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é Vender Lutar Não é possível, implacável Voar Não é possível, prisão Passar No limite improvável Negar O inacessível chão Faltam bem pouquinho Eu vou terminar essa bagaça Ou não me chamo Esfrebundo da perna torta Ou wait Esse não é meu nome Você tem certeza, gay Uh É nóis, velho Eu tô vendo já Eu tô vendo Enxerga, jatobá Enxerga 5 segundos Ganhei É nóis, velho Yo, motherfucker Bro, Joe Lixo, gay Como é que é? Isso mesmo Modern Lord Balance Mod Continue Sonic And all stars racing Transformed Uh O que que nós temos mais? Temos um caminho acima com 90 Tá? E aí pra baixo tem alguma coisa? Vai ter mais uns eventos Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do game Sonic and all stars racing Transformed Jogo aí disponível pra diversas plataformas Porém meu let's play é da versão do Nintendo Wii U Se você curtiu o vídeo Por favor deixa um like Atação dos favoritos Se é novo no canal e curtir O conteúdo nintendista Se inscreva Muito obrigado por ter assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Oz Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui